Hoje a minha proposta de atividade é produzindo arte com casca de ovos. Vocês vão precisar para essa atividade de casca de ovos. Vão precisar também de gesso, essa quantidade é um palito. Vocês vão precisar também de água e eu também usei esses corantes. Esse escorante é opcional, tá? Caso vocês não queiram deixar os ovos de gesso colorido, pode deixar eles branco mesmo, tá? Da cor do gesso que é branco. Vão precisar também de colheres de pau, tá? Quem não tiver colher de pau, pode usar aqueles cabos de vassoura, sabe? Vocês podem cortar com uns pedaços assim, mais ou menos o tamanho de uma colher de pau. Que dá super certo. Tem criança que já tem um brinquedo também, daqueles martelos de plástico, brinquedo, tá? Eles vão amar também. É uma caneta. E é isso. Agora, eu vou mostrar para vocês, lembrando, criança, que essa parte aqui tem que fazer alguém da família um responsável, tá? Vocês não podem mexer nessa parte, tá bom? Vocês vão colocar água no gesso aqui. Eu vou colocar um pouquinho de corante, mas como eu já havia dito antes, é opcional, tá? Vocês vão mexer bastante até misturar bem. Vocês terminando de misturar aqui tudo, vocês vão pegar uma casca de ovo, tá vendo? A mamãe, quando for usar o ovo, peça para ela, quando for usar o ovo, usar essa parte aqui da superfície do ovo, tá? E deixar esse buraquinho assim, não muito grande, não tão pequeno também. Esse ovo eu lavei, tá? Deixei ele secar, para depois eu estar usando ele assim, ó. Vocês vão colocar o gesso. Encher essa casca de ovo. Depois, vocês vão usar uma cartela de ovo mesmo, ó. E deixar aqui secar. É bom deixar de um dia para o outro, mas ele seca rapidinho. Algumas horas ele já está bom para o uso, tá? Quando ele seca, gente, ele vai ficar assim. Esse eu coloquei o corante rosa. Esse daqui pode ser um giz, tipo giz de lousa, para a criança rabiscar, no quintal, fazer desenhos. O legal também seria que vocês fizessem bastante desses e fizessem um canto para eles mesmos desenhar alguma coisa que eles queiram nesse ovo, sabe? Para eles criarem alguma coisa, algum desenho. Então, a caneta, eu fiz algum desenho aqui, não sou muito boa de desenho aqui. Olha, é muito legal, gente. Também eu confeccionei aqui o pintinho amarelinho. Aqui eu coloquei um tecido, mas caso vocês tenham corante, igual eu fiz aquele outro, o amarelo, ele não precisa nem encapar nada. Depois é só desenhar um olho, tá? Esse daqui é bom para os bebês, que eles gostam muito daquela musiquinha, o pintinho amarelinho. Também com esses ovos de gesso, gente, eu confeccionei assim, crianças, os porquinhos, da história os três porquinhos. As casinhas foram feitas com caixa de leite, como já mostrei como fazer em outras aulas. É super prático, assim, é bem fácil de fazer com materiais que a gente tem acesso em casa. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, é, essa atividade que eu fiz também, que as crianças também vão gostar muito, que é, agora vocês vão usar a colher de pau. Eu confeccionei também esse pintinho aqui, bem pequeno, com tampo de garrafa pet. Você vai pegar um ovo e colocar dentro, esse pintinho, e colocar dentro da casca do ovo. E as crianças vão ter que encontrar o pintinho. E aí eles vão ter que quebrar o ovo com a colher, por isso que eu falei que precisa do cabo de vassoura, da colher ou do martelo de brinquedo, tá? Aí eles vão tentar achar o pintinho. E vão ter que quebrar todos os ovos, não vou quebrar todos aqui para não fazer barulho. Mas é uma atividade bem interessante, eu tenho certeza que eles vão amar. Beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!